Música Presidente Câmara de Comércio e Industria Timor-Leste se compromete se adianta que luta a produção e rai laran durante o seu mandato. Presidente CCITL e liu-se programa Grande Intervista e Estúdio 2 de Emen Bebora promete se adianta que luta a produção e rai laran talvez precisa ler e regularizar a produção e rai laran durante o seu mandato. Não há problema com a produção e rai laran, mas tudo é importante. Mas se o mandato é que a gente tem atenção com a produção e rai laran. Mas se a produção e rai laran é uma problema. Se a tarifa de crédito suave, a facilidade de barat, osam 1.5 bilhões de bancos da M8fote, mas a produção e rai laran é o carro. Carlos não quer de obra, se a gente quer de obra, não perguntei a gente hoje no salário mínimo, mas o problema é a iletricidade. O carro que tem a gente. Se você não se encontrar, não vai ter uma ajuda. Mas a lei é uma proteção. E você está a controlar o mercado. Como você trabalha, a produção e rai laran é, pode começar a frente à pandemia, é o problema de rai laran. A dia, se for aetaan, toda a revolução e a rai laran, pode preparar uma laran até a produção e rai laran. Aqui, o senhor pautou a gente, e a gente não poupa nada, não vai ter barra, mas. O governo poderia fazer uma irrigação para ter ajuda. O resto é o setor privado. Trator, setor privado para crédito. E também o banco para a agricultura, mas o banco tem a divisão de crédito para a agricultura. Rola trator, rola a máquina do laçada, rola caminhão e o transporte. E ainda não é setor privado de papel. O governo facilita isso. Mas bem, você também está fazendo. Circulação do mercado, nós temos que garantir a circulação do mercado. E ainda tem uma política de proteção, mas o imposto para o fósito. Para que o fósito importe, a velha competir para o fósito. Como é que temos muita iniciativa, vontade, mas é uma produzida? O mercado é isso? O que é isso? O mercado estrangeiro intervém, sem a produção. Enquanto a gente põe empréstimos no banco, sem o banco. Vão dar. Precisa de uma política de agir. E ainda o governo tem que decidir, se é o governo, se é o setor privado. E ainda não tem que fazer. Obrigado. Presidente do CCITL, o governo tem que criar a comunicação com o setor privado no setor privado da produção. Antes, o ministro coordenador do assunto econômico, o presidente do CCITL, o governo tem que criar a situação atual, a economia. Ele tem que criar a solução com a solução com a solução com a solução com o mercado. IH Mercado, Ekipa Cobertura, GMN.